Você sabia que se não tiver o canto da espiritualidade corretamente ativado aí na sua casa, você pode não ter prosperidade, emprego, bons relacionamentos, saúde e proteção? Pode parecer absurdo, afinal o que tem a ver a espiritualidade com essas outras coisas? Calma, você já vai entender. Uma casa cujas áreas do Feng Shui não são harmonizadas pode trazer grandes transtornos para a vida de todas as pessoas que vivem nessa casa. O Feng Shui se trata de harmonia e equilíbrio. Isso significa que todas as áreas precisam estar bem cuidadas para que a energia flua corretamente e seus caminhos se abram. Então, conforme prometido, estou te trazendo mais um vídeo da série Como Ativar As Áreas do Feng Shui aí na sua casa. Então já vai dando like aqui nesse vídeo porque hoje você vai aprender como ativar a área da espiritualidade e da sabedoria aí na sua casa. Olá, eu sou a Marcia Donela. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou te ensinar como ativar o guarda-sabedoria e da espiritualidade aí na sua casa. É importante entender que para que você tenha trabalho, sucesso, prosperidade, bons relacionamentos, não basta que essas áreas sejam olhadas, cuidadas, harmonizadas. Eu preciso também de proteção para essas áreas. Porque se eu não tiver a proteção adequada, eu vou estar com a retaguarda dessas áreas totalmente vulneráveis. Além disso, esse Guá também está ligado à sabedoria e ao conhecimento. O que acontece então quando falta conhecimento e sabedoria? Você mete os pés pelas mãos, age de forma ingênua, é enganado facilmente, não consegue galgar melhores postos aí na sua carreira, não consegue achar um bom trabalho, não consegue fechar bons negócios, porque não tem o conhecimento e a sabedoria necessárias. O que mais pode acontecer quando o Guá da espiritualidade não está indo bem? Você pode ser vítima de obsessores, por exemplo. E se tiver alguém com mediunidade aí na sua casa, essa estará descontrolada, o que vai prejudicar a vida de todos na casa. Acredito que você já entendeu, eu não preciso te falar mais nada para você se convencer de que ativar o canto da espiritualidade é tão importante quanto ativar o sucesso, o trabalho ou os relacionamentos, não é mesmo? Então bora ativar a espiritualidade e a sabedoria aí nessa casa? Esse Guá tem a cor azul, então você deve utilizar essa cor, pode ser na pintura da parede, em imóveis, em detalhes, em objetos, em roupas de cama, em quadros na parede. Outra forma de ativar essa área é colocando uma fonte d'água, porque quando eu faço isso, eu ativo e fortaleço todas as outras áreas, levando proteção e sabedoria para essas outras áreas. Muitas vezes eu quero ativar o sucesso, por exemplo, mas lá eu não posso colocar uma fonte, porque no sucesso não pode ter água. Então eu coloco a fonte no canto da espiritualidade, porque ativando essa área, eu ativo a proteção espiritual para todas as outras áreas, incluindo o sucesso. Isso é harmonia. Os objetos e espaços mais indicados para você ter ali nesse Guá são um altar, por exemplo, um canto de leitura, os salmos, livros, objetos religiosos, espirituais, ligados aí à sua crença. Mandalas, como por exemplo, essa mandala aqui, olha, que é a mandala da espiritualidade, nos tons do Guá. Você pode ter pedras, livros, incensos e tudo o que for relacionado ao conhecimento e à sua espiritualidade. Quadros com céu azul, campos de lavanda floridos, mandalas com anjos, figuras com seus mestres e frases de mantra são ótimos para serem colocados nesse lugar. As pedras e cristais naturais são perfeitas para ativação desse Guá. E as pedras mais indicadas são as pedras azuis. Todas as pedras azuis estão ligadas à espiritualidade, mas em especial a selenita azul, que é essa pedrinha aqui, o quarzo azul, que é essa outra pedra, a sodalita, que é essa pedra aqui, e o lápis lazuli. A ametista também é uma pedra que está ligada a esse canto da espiritualidade, porque é uma pedra poderosa de transformação de energias negativas em energias positivas. Você também pode ativar com aromas. Então, prefira os óleos essenciais, porque eles são naturais. Ou então, incensos feitos com óleos essenciais, como por exemplo, esses aqui. Os aromas relacionados a essa área são a lavanda, o manjericão, que nós temos aqui no óleo essencial, a flor de lótus, que está aqui no incenso. Esses três aromas são especiais para ativar, porque eles têm ligação com a espiritualidade, elevam o padrão vibratório do local. Você também pode utilizar o alecrim, já que ele ajuda muito nos estudos. Então, ative esse canto da espiritualidade. Outra coisa que você deve utilizar são as plantas. Quais as plantas mais indicadas? O lírio da paz, como o próprio nome diz, então está ligado a essa área. E a violeta, principalmente a de cor roxa, que são as mais adequadas para o guardo conhecimento e da espiritualidade. Eu te garanto que seguindo essas dicas, você vai deixar o seu canto da espiritualidade bem saudável e, assim, ativar a proteção para todas as áreas aí da sua vida. Isso vai facilitar muito você atingir as suas metas em todas as áreas. Dá um pulinho também lá na loja para conhecer toda a nossa linha de Feng Shui. Tem uma infinidade de produtos para você ativar aí todas as áreas na sua casa. A loja é www.donelalojavirtual.com.br. E agora me conta, como anda a sua espiritualidade? Qual objetivo você quer alcançar ativando o guarda-sabedoria? E como é esse canto aí na sua casa? Onde ele cai? Em qual lugar da sua casa? Em qual cômodo cai o canto da espiritualidade? E se acaso você não sabe onde está o canto da espiritualidade aí na sua casa, eu vou deixar um vídeo aqui em cima e também no box de descrições aqui embaixo. Assim que acabar esse vídeo, você dá um pulinho lá e assiste, tá bom? Você tem mais alguma dúvida? Me pergunta aqui embaixo nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar o like se você gostou desse vídeo. Veja aqui no card ou na descrição aqui embaixo como ativar as outras áreas, pois a prosperidade verdadeira só é alcançada quando todas as áreas da sua vida estão em perfeita harmonia e equilíbrio. Me segue lá no Instagram, arroba Donela. Um grande beijo! Obrigada! Mais, por favor! Um grande beijo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma